Alô você, bom dia, bom dia, Gandu, hoje dia 10 de março, acidente envolvendo aqui um veículo e uma moto na praça, pra São José, aqui em Gandu, a moto teve a frente toda destruída, graças a Deus não houve ferimento no condutor. A pancada tirou aí a frente da moto inteira, mas graças a Deus não houve vítima, pra estar na questão da moto. Dragante aqui de forma digital, primeiras horas do dia, acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, fã. Não tem a tua moto não, é? É desse rapaz que ele tá dividindo? Sim. Não teve nada com ele? Graças a Deus ele tá vendo. O condutor da moto tem essa camisa azul, está bem, não teve nada, graças a Deus. Voltando mais uma vez com a informação, parei um pouco pra organizar o trânsito aqui, mas a PM já chegou no local, tá passando uma ocorrência. O rapaz, gente, graças a Deus não teve nada, o rapaz tá bem. Esse rapaz que tá no telefone aqui, ele tá bem, não teve nenhuma escoriação, não teve gravidade nenhuma, só a moto. Que infelizmente destruiu totalmente a frente do veículo. O carro, esse veículo aqui, teve aí a frente identificada. O carro, 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 o carro